Papai Noel Vê se você tem a felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, então felicidade é brincando que não vem Música Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, então felicidade é brincando que não tem Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem a felicidade pra você me dar Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem a felicidade pra você me dar Anoiteceu, o sino gemeu Anoiteceu, o sino gemeu Feliz a rezar Feliz a rezar Papai Noel Papai Noel Vê se você tem a felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, vou então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu Anoiteceu, o sino chequeu Anoiteceu, o sino chequeu A gente ficou feliz a rezar A gente ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem a felicidade pra você me dar A felicidade pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu, vou então felicidade é brinquedo que não tem A gente ficou feliz a rezar Ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Vem essa infelicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu perdi mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu então felicidade é brinquedo que não vem Anoiteceu, pus-se um gemel E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar A felicidade Pra você me dar A felicidade A felicidade Anoiteceu O sino gemeu E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Então felicidade é brinquedo que não tem Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel Bem assim felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel não vem Com certeza já morreu Então felicidade é brinquedo que não tem Anoiteceu O sino gemeu E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Anoiteceu O sino gemeu E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar A felicidade 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 Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Vamos, minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-noite, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, alegre a cantar Bate o sino pequenino, alegre a cantar FIGGI PUDDING Tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here The tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year The tidings we bring to you and your kin We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Vai começar um milho no ar Festa com unha, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Estrelas do céu, a cintilá Festa com unha, lá vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Natal é alegria, é Jesus no coração Por isso noite e dia vou cantando essa canção Vai começar um milho no ar Festa com unha, lá você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Meninos e meninas Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus, o Salvador Vem que está chegando o Natal Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus do amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lama Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus